Música Antes de mais quero lamentar o fato de ainda duas equipas que partidam o futebol disputarem um jogo no campo onde disputamos o jogo, hoje que é um campo pelado e que depois de tanto investimento que a Direção Regional do Desporto faz, a nível do apetrechamento desportivo, a aquisição de sintéticos para as Ilhas dos Açores, a quantidade de sintéticos que existe, disputar-se o apuramento de campeão de uma associação no campo onde disputamos ontem. Aquilo não dignifica nada o futebol, não dignifica duas equipas que devem gostar de jogar futebol. A minha gosta, a do Beira, eu não sei, por conta, hoje não houve um jogo de futebol, houve sim um encontro entre 11 jogadores de cada lado com uma bola no meio de um campo de futebol, ou seja, é de lamentar esta situação. Apesar de tudo isso, tentamos fazer o melhor possível perante as condições que tivemos hoje. A equipa do Beira mais adaptada ao espaço onde foi disputado o jogo, nós a tentarmos praticar o melhor futebol, o que não aconteceu, porque não conseguimos praticar futebol nenhum naquele campo. Acabamos por arrancar um empate com grande trabalho e grande sacrifício e os jogadores ontem, hoje, tiraram o fato de gala e vestiram o fato de macaco, porque assim teve que ser. Foram 11 homens que estiveram lá, não foram jogadores de futebol porque não mostramos futebol nenhum, porque é impossível mostrar futebol num campo onde foi disputado este jogo. Esse é o meu grande lamento, a decisão deste apuramento vai para a Ilha Terceira, uma final entre duas equipas, nós vamos jogar no nosso campo, mas isto pode, no final, não se traduzir numa vantagem para nós. Portanto, está tudo em aberto, o Beira tem jogadores com qualidade que observamos neste jogo, nós também temos, ninguém observou hoje porque não houve futebol mais. Do noto que notou que naquele jogo, naquele campo, nós aqui também já comentámos várias vezes que já não é praticável o futebol ali em cima, notou que é uma equipa muito raçuda da Beira. Acha que isso será um fator também decisivo para que o resultado em sua casa não seja tão favorável como poderá pensar, mais folgado, digamos assim? Quando fala em raça da equipa do Beira, também temos que falar... Na sua equipe, eu estou falando, estando a Beira a jogar em casa, como jogou a raçuda com uma massa associativa, que eu conheço o Boa Vista a jogar em casa, também é muito raçudo e tem uma grande massa associativa. O que eu queria dizer era, vendo a equipa da Beira no seu campo a jogar daquela forma, o que é que lhe poderá dizer, o espelho do jogo de hoje, que lhe poderá dizer para o próximo encontro? Poderá dizer... Disse-me que não vai ser fácil, vamos ter dificuldades, vamos encontrar uma equipa que se calhar no sintético até pratica bom futebol, vamos levar para lá, a raça nós também vamos meter lá, vamos querer ganhar, ninguém vai querer ganhar mais do que nós, podem querer igualmente a nós ganhar, mas nós vamos fazer tudo para ganhar, porque este é um objetivo que a gente assumiu desde o início, o ano passado não foi conseguido, perdemos o aparente para a equipa do Guadalupe, este ano com as mesmas armas, ou seja, sem jogadores profissionais, com homens que estão por entrega e por dedicação ao clube a praticar futebol no Boa Vista da Ribeirinha, porque ninguém é remunerado, cá existem jogadores, como acontece nas ilhas mais pequenas, que estão cá só a jogar futebol, e isso acontece cá com os jogadores que estão no Beira, nós continuamos com a nossa política, vamos tentar, o objetivo é subir à Liga Melo-Açores, se não conseguirmos nada acaba, vamos continuar a trabalhar dentro dos parâmetros que o Boa Vista da Ribeirinha estabeleceu para a época desportiva que está em curso, ou seja, vamos tentar trabalhar com a nossa dignidade, com a nossa entrega e nada mais do que isso, porque é impossível hoje em dia nós estarmos a praticar futebol com jogadores profissionais. Diz-me que Boa Vista joga única e exclusivamente com prata da casa. Exatamente, são jogadores que são da Ilha Terceira, temos jogadores que não são da Ilha Terceira, mas que já vivem lá há alguns anos, portanto são considerados já terceirenses, e é essa a nossa missão no futebol, ou seja, é proporcionar a prática desportiva a atletas que gostam de jogar futebol, a pensar em objetivos superiores, mas não sendo essa a principal missão, ou seja, dar treino, formar jogadores, cada vez fazer crescer mais o clube e estas coisas que vão aparecendo entretanto, e isso é feito, ganhar os campeonatos, ganhar as taças, é feito com muito trabalho que é feito durante o ano inteiro, não só a nível do treino, mas a nível dos bastidores que o Boa Vista da Ribeirinha neste momento tem que são impecáveis. Uma equipa já com uma longa história. Lino, sei que é um ponto neurálgico, a pergunta que lhe vou fazer, arbitragem. O que é que achou no cúmulo de geral da arbitragem do Sr. José Valério? Eu não costumo falar da arbitragem. Acho que qualquer treinador já hoje em dia evita falar da arbitragem. Não, não vale a pena porque da mesma maneira como os árbitros não marcam uma falta ou deixam passar um lance, também os meus jogadores falham golos com a baliza aberta, mandam bolas à trave, portanto se nós falhamos eles também têm que falhar, porque são homens como nós, portanto eles tentam fazer o seu melhor, eu acredito nisso. Não acho que haja nada por trás, nenhuma arbitragem neste tipo de competição, portanto eles tentam fazer o melhor, às vezes não conseguem, como nós também não conseguimos. Há ali um ou dois lances que poderiam ter sido sancionados de outra forma, não têm essa mesma opinião? Bom, tendo em conta as características do jogo, do terreno, é muito difícil arbitrar um jogo daqueles. Porque para já, eu já referi isto e já comentei isto com muitas pessoas, porque isto hoje não se disputou um jogo de futebol. Hoje tiveram 11 homens de cada lado, que estavam quase numa batalha e havia lá uma bola de futebol no meio que entretia quem estava a ver o jogo, mas quem foi lá ao campo do Beira para ver um jogo de futebol, não viu nada. Esteve lá 90 minutos, viu uma bola a pinchar de um lado para o outro, 11 homens a correr com muita entrega, quer do Beira, quer do Boa Vista, de um lado para o outro, agora jogo de futebol foi coisa que não aconteceu hoje. Houve um ou dois lances, as bolas a beijar a trave e uma defesa mais do guardião do Beira. Quatro cartelinas amarelas, o que é que espelhou isso no Boa Vista, digamos nós, mais para defensivo da sua parte, por isso essas cartelinas, achas que foram boas estradas ou não? Isto é como tudo, a gente chega ao fim e cada um queixa-se e cada um faz valer a sua dama, ou seja, nós fomos realmente em alguns lances, se calhar o arte foi demasiado exigente com a nossa equipa, mas pronto, não é por aí, não foi o árbitro que teve qualquer influência nem qualquer tipo de influência no desenrolar do jogo. Espero que no próximo jogo, no Ribeirinha, haja pelo menos uma arbitragem igual a desta. Eu espero que na Ribeirinha haja um jogo de futebol, vamos fazer-o apuramente num jogo de futebol, que vai ser no campo do Boa Vista da Ribeirinha, que é um campo sintético, como existem imensos nos Açores, continuo a dizer, disputar um... Com as medidas normais. Com as medidas normais para competições não nacionais, também é uma coisa que eu não compreendo, que a Liga Melo Açores é uma competição distrital, uma competição regional, mas há algumas exigências que são parte de competições nacionais. O nosso campo neste momento é aceitável para receber jogos do apuramento, se por acaso nós conseguirmos subir à Liga Melo Açores, já não será um campo para nós utilizarmos na Liga Melo Açores, porque não tem as medidas regulamentares. Eu agora questiono-me, quer dizer, um campo como o nosso, que tem as condições todas, a nível de balneários, a nível de campo, de infraestruturas, para disputar este tipo de jogos, que não consegue ser um campo adequado a nível das exigências regulamentares da Associação de Futebol, da Angra do Heroísmo, que este ano é que está a destinar a Liga Melo Açores. Eu pergunto-me que condições tem o campo onde disputamos este jogo hoje. Isso já foi referido também por nós. O que fará o Boa Vista, caso tenha a vitória no próximo jogo e suba à Liga Melo Açores, o que fará o Boa Vista para poder jogar na Série Açores? Eu posso lhe dizer que o Boa Vista, de hoje até ao próximo domingo, vai trabalhar muito, com muito empenho. O que virá depois, só depois é que poderemos dizer, não vamos estar aqui a pensar no futuro. Nós temos um objetivo, que é o jogo do próximo domingo. Vamos querer ganhar para ascender à Liga Melo Açores, mas não vamos estar. Não estamos aqui com nada na cabeça, o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer. Primeiro, vamos tentar disputar a subida à Liga Melo Açores com a equipa do Beira. Depois, então, o que vier, as pessoas do Boa Vista, aonde decidir o que irão fazer. Agora, também, a outra crítica que eu tenho a este apuramento é que, caso lá se registre um empate a zero bolas, ou a cinco bolas, ou a dez bolas, a decisão de quem será o campeão da Associação de Futebol da Angra do Heroísmo irá-se basear numa média de idades que, acho que também não faz jus a uma competição desportiva. Exato, não faz qualquer sentido. Para terminar, Lino, o que é que diria a sua massa associativa para o próximo encontro? O que eu tenho a pedir a todos os adeptos do Boa Vista é que compareçam no próximo domingo, às 15h, no campo da Ribeirinha. Vai ser, espero eu, uma enchente, tal e qual como foi o ano passado no último jogo frente ao Guadalupe. A sorte não nos riu o ano passado. Esperemos que este ano sorria, porque ninguém quer ganhar mais do que nós. Pelo menos da parte da minha equipa, houve futebol, aquilo que estamos habituados a jogar no nosso campo. Houve uma equipa que procurou, do princípio do jogo ao último minuto, jogar a bola, marcar mais golos e foi notório para quem assistiu ao nosso jogo e que tentamos, desde o primeiro ao último minuto, sempre alcançar o objetivo, que era a vitória. Boa Vista. Boa Vista, estamos a falar do campeão da Ilha Terceira. É uma equipa por si mesmo e que a palavra diz é campeã. Veio com o intuito de defender os resultados, de não perder e foi conseguido. A minha equipa lutou do primeiro ao último minuto. Tínhamos a lição bem estudada, sabíamos as peças que o Boa Vista trazia, a maneira como trazia, como eles também sabiam e tinham a lição bem estudada que lhes foi fornecida daqui. Foi notório, desde o primeiro ao último minuto, que a minha equipa procurou sempre o golo, procurou sempre a vitória. Foi a equipa que meteu a bola a jogar, foi a equipa que jogou mais aguerrida. Não posso falar de falta de sorte, porque tivemos noutras alturas no decorrer da época, mas sofreu um golo nos últimos minutos do prolongamento, é um bocado ingrato para a minha equipa. Mas os vencedores são mesmo assim, ainda vamos baixar os braços. Não nos foi pedido nada, nem para ganhar o campeonato, nem para subir a outra liga. Estamos a jogar de jogo a jogo e é assim que vai ser daqui para a frente, vamos jogar mais um jogo no fim de semana e depois no fim logo se vê e logo se faz as contas. Do piso, já se fala muitas vezes, não é só o treinador Boa Vista que se queixa, os outros treinadores também se queixam e eu também me queixo. A diferença é que nós ganhamos e os outros queixam-se porque não ganham. Se eu queria ter um campo sintético, também queria. Mas nem faço parte da direção, eu apenas treino em equipa e se tiver que treinar aqui e jogar aqui, jogo aqui. Se me dessem a preferência de jogar ou treinar num campo sintético, também queria. Agora, são estas as condições, o Boa Vista certamente noutras alturas também já jogou num pelado e depois conseguiu ter um sintético. Não quer dizer que a direção é nova, o clube começou este ano, não quer dizer que daqui a dois ou três anos não se consiga pensar, este clube não consiga pensar em ter o sintético, mas se agora tem um pelado, noutras alturas, noutros anos, se jogou em pelados, porque é que agora se está a fazer tanta confusão? Os meus jogadores não são máquinas, nem são menos, nem são mais do que os outros. Eles também preferiram jogar no sintético, mas se tem que jogar aqui num pelado, joga-se aqui num pelado. É uma equipa do Boa Vista, é uma equipa da tristeira, é uma equipa que consegue ir buscar muitos jogadores. São jogadores que já jogam há algum tempo juntos, praticamente ganham quase todos, vão passar os outros anos. São jogadores que sabem de futebol, o treinador também sabe de futebol, são jogadores aguerridos, no entanto, fizeram aquilo que puderam e aquilo que deixaram aqui no nosso campo. O Beira vai com o objetivo de fazer o melhor, não é? Como eu já tinha dito, não nos foi pedido para subir a divisão, não nos foi pedido para ganhar nenhum campeonato. As pessoas quando me contrataram já sabiam que eu não sei perder, mas admito perder. Se o Boa Vista for o melhor e se for o mais aguerrido e se tiver a sorte de jogo e se ganhar, eu sou o primeiro a dar os parabéns a eles. Mas eles sabem que vão ter uma equipa pela frente que vai dar luta, que vai trabalhar, que os vai respeitar e que no fim do jogo fazemos as contas. E, independentemente do resultado, eu sou o primeiro a dar os parabéns ao Boa Vista, mas também sou o primeiro a confortar os meus jogadores, porque eles o merecem. A minha equipa está preparada para produzirem qualquer tipo de terreno e se fosse o Boa Vista a jogar no Pelado, nós não íamos arranjar qualquer tipo de desculpa. Eu penso que a vitragem teve razoavelmente bem, não tenho grandes pontos a acionar. Uma ou duas situações que os jogadores da equipa adversária que tinham um cartão e que um ou outro penhisto podia decidir, mas não tenho nada a acrescentar. Acho que esteve bem. Como é que viu este encontro, mais uma disputa para a nova Liga da Meio Açores? Ora bem, nós já tínhamos estado há pouco tempo no jogo decisivo do campeonato de Ilha de São Jorge e, portanto, temos muito interesse de facto que esta prova corra com toda a serenidade, com toda a dignidade e com toda a transparência, portanto, deslocamos de cá de novo com o Sr. Presidente do Conselho de Arbitragem e tivemos, portanto, a acompanhar o trigo que veio, o trigo de arbitragem que veio da Graciosa e penso que, de facto, não foi propriamente um jogo muito bem jogado, diga-se, em abono da verdade, mas com empenho, com dedicação, com uma boa arbitragem e, portanto, está tudo em aberto para a segunda mão que será já no próximo domingo. Sr. Presidente, falou-lhe muito bem, não se viu um jogo esplanado, viu-se um jogo mais de contenção, de força, acha que isso será um fator no sítio onde se jogou no campo que se jogou, acha que tens condições, a Associação que já deu grandes ajudas e continua sempre com projetos, acha que aquele campo continua com condições para se jogar a prática de futebol, que hoje em dia praticamente joga-se tudo já em sintético? Pois, isso, de facto, foi uma questão que me foi posta exatamente na estrada anterior. Como sabe, esta nova direcção entrou há quatro anos atrás e, dada as más relações com a anterior direcção, problemas que toda a gente sabe, eu consultei os meus funcionários, o que disseram era que havia, de facto, uma determinação no sentido que esta eliminatória só poderia ser disputada em campos relevados. Eu tive o cuidado pessoalmente de andar a pesquisar e a ler as atas anteriores e, portanto, se houve essa determinação foi de boca. Isso foi feito em cima de joelho e, portanto, posso dizer que, objetivamente, na quinta-feira da semana passada, nós reunimos a direcção e aí, sim senhor, já ficou registado que só poderá ser em relevado sintético ou natural. Mas, como as leis não podem ter efeitos de retroatividade, aos regulamentos e, enfim, obtecendo um pouco às pretensões do Desportivo da Beira, que preferia jogar no seu campo, nesta eliminatória ainda foi possível. O campo, de facto, é por lado, hoje em dia já é um pouco fora de moda, mas nós vistoriámos o campo, vimos os balneários e, portanto, não foi tanto pelo pelado que o jogo teve menor qualidade. Talvez pelo empenho posto pelas duas equipes e, às vezes, joga-se mais com o coração do que com a cabeça. Portanto, eventualmente, também, se tivesse sido disputado, quer no relevado das velas ou mesmo da Urzelina, seria um jogo e o próximo, na ralva, se calhar, do campo de Boa Vista da Ribeirinha, será também um pouco disputado, digamos, com esse ímpeto e com esse entusiasmo que, normalmente, é inimigo de um futebol de melhor qualidade. Exatamente, é uma final e será um jogo mais aberto. Pelo que me está a dizer, na próxima época a Beira terá que mudar automaticamente o seu campo, ou seja, terá que pôr um sintético, terá que fazer novas infraestruturas e terá que haver aqui um envolvimento também por parte da Associação? Será assim? Não, vamos lá a ver. Se a Beira, se for o campeão da Associação Futebol da Angra do Heroísmo, aí já se sabe porque isso foi um acordo quando estabelecemos os regulamentos entre os três presidentes das três associações dos Açores que estão envolvidas nesta prova. Portanto, se assim for, tem que ir, de facto, para um campo que tenha relevado, sintético ou natural, e que obedece, não são propriamente as medidas padrão UEFA, FIFA, que são 64 por 100, nós aí condescendemos um pouco e baixamos os 100 de comprimento e os 60 de largura. Portanto, tanto a Urzelina como as velas são campos que obedecem a estas regras. Se o Beira, de facto, não for o campeão da Associação da Angra do Heroísmo, aí poderá, se no caso de entrar no próximo ano, e penso que sim, nas provas da Ilha de São Jorge, continuará a ter direito a disputar o jogo no seu campo. Mesmo sendo ele pelado, há pouco estava-me a dizer que tinha que haver as medidas, como tinha sido um exclusivo, para esta prova. Mas, digamos, o campo está com as medidas suficientes exigidas por lei para a prática da ilha, mas não está pelas exigências a nível regional. Não acho aquele que é um critério um bocadinho diferencial num aspecto ou no outro, já que há pouco tínhamos uma entrevista também com o treinador do Boa Vista, que as medidas do Boa Vista não são para nacionais, são únicas exclusivamente para as regionais, com algumas nacionais de exigência. O Municipal das Velas, segundo o jogo eu sei, está dentro das normas para os jogos regionais também, salvo erro também para alguns nacionais. Quais são os critérios que existem aqui, já agora pegando um bocadinho nessa parte, quais os critérios de exigência que existem entre os campos? Não seria mais homogéneo termos as medidas por todos a nível nacional? Bem, isto a nível, todas as competições que são realizadas sob a égide da Federação Portuguesa de Futebol, obedecem de facto a essa medida padrão FIFA e UEFA, que são os 64 por 100. As que são regional, que chamamos cá, no nosso caso regional de ilha, ou distrital, como chamam de continente, aí pode ir aos mínimos que são os 45 por 90 e também compelados. Já preciso não esquecer que nós, a nível dações, temos um rácio muito bom, fruto de investimentos que foram feitos pelo governo regional pelas autarquias, nomeadamente na Ilha Testeira, temos de facto um rácio bom, como também em São Jorge e na Graciosa. Portanto, eu penso que mais ano, menos ano, a Federação Portuguesa de Futebol irá avançar de facto para essa exigência, inclusive para os chamados distritais das diversas associações. Enquanto tal não acontece, nós teremos que ter alguma condescendência em relação a isso, até porque o tempo é de grande dificuldade e até porque também, e falou-me muito bem nas velas, mas eu, em quatro anos, tenho de facto sofrido ou tenho recebido imensas queixas dos clubes que utilizam o campo das velas na medida em que, apesar de ralvado, o piso está verdadeiramente impróprio. E o facto é que temos tido muitas lesões de jogadores aqui que disputam as provas da Ilha de São Jorge, returas de ligamentos, etc, etc, com base nesse mau piso. Disseram-me que a nova variação está a encarar a possibilidade de substituir aquele ralvado, que seria ótimo. Pena foi no campo da Urzelina não se ter adotado as medidas de 64%. Na altura insisti bastante com o anterior Presidente da Câmara, mas pronto, não somos nós que mandamos na autarquia, ele optou por fazer uma obra mais barata e sem um sistema de irrigação subterrânea e sem as tais medidas dos 64 metros, mas pronto, essa foi um investimento tão grande que uma diferença de poucos metros. Pois, de facto, eu costumo dizer que foi a ferramenta dos chineses, ou seja, poderia, com um pouco mais de esforço financeiro, ter feito um campo de facto em melhores condições, mas isso tem a ver com o poder político e com as próprias autarquias. Agora, respondendo concretamente à sua questão, nós sabemos que estamos numa altura de crise, mas o ideal seria, o Beira penso que estará vindo para ficar, ressuscitou com um esforço muito grande da parte desta direcção, que não tinha nada, nem sequer equipamentos encontrou e, portanto, há que realçar esse esforço e veja-se que estão tantas coletividades a fechar por esse país fora, é de realçar quando e de louvar quando de facto há pessoas que se abalançam num projeto que tem os seus custos bastante elevados, até porque formar uma equipe implica ir buscar jogadores a outros clubes, são transferências, é mais caro, é preciso apetrechar com bolas, com todos os equipamentos e, portanto, nós tentamos sempre dentro do possível facilitar a vida aos clubes porque sabemos como a vida das pessoas e dos clubes está difícil neste momento. E aí E aí Obrigado.